Música Especialistas do Brasil e do exterior estão reunidos em São Paulo para discutir as novas descobertas sobre a fáscia, uma rede responsável por mais de um quinto de todo o fluido do organismo. Cientistas conseguiram pela primeira vez visualizar esse que já é considerado o maior órgão do corpo humano. Profissionais de diferentes áreas da saúde de vários países se reuniram em São Paulo para compartilhar as novas descobertas sobre a fáscia e que pode mudar os rumos da medicina no futuro. Mas apesar da sua importância, a fáscia ainda é pouco conhecida. Nunca ouvi falar. Não tenho a menor ideia. Não faço ideia do que é fáscia. Fáscias são tecidos organizados em camadas, dentro do corpo humano. Elas envolvem e dão forma aos músculos, preenchem os espaços e criam as condições para que cada parte do organismo funcione de maneira adequada. Ela é formada por uma rede de cavidade de colágeno e elastina, cheia de líquido, que formam um quinto de todo o fluido do organismo. Uma dor que a pessoa tem nas costas e que foi consequência de uma aderência de uma cicatriz, que é fáscia, de uma cirurgia que ela fez anos anteriormente. A avaliação da fáscia é fundamental e, às vezes, ela vai mostrar uma relação que não foi pensada antes. Fundamental para o movimento mecânico muscular, a fáscia é também matéria-prima para uma técnica cada vez mais comum no Brasil e no mundo, o Rolfing, que auxilia no equilíbrio e na fluência das ações corporais. A vivência e a experiência no equilíbrio é que vai, então, produzir uma vida mais saudável, com menos doenças e com mais possibilidade de expressão da pessoa. Eu deixo com o doutor Saldiva a tarefa de nos explicar sobre esse novo órgão no corpo humano. É, chamar de órgão é um esforço bastante criativo, mas o que você demitiu é o seguinte, nós temos, todo órgão, ele tem uma capa. Eu imaginava que fosse, que nem a gente fazia com o caderno, achava que era uma proteção para dar consistência à forma. E para os músculos também isso é muito importante, né? Para o músculo, quando contrair em uma direção preferencial, você precisa colocar por fora uma bainha que ordene aquilo. Quer dizer, tem o osso onde ele está ancorado e também uma bainha externa. O que se imaginava que essa face era só uma capa? Não, se descobriu que passam estruturas importantes, como vasos, como tem células imunes, tem terminações nervosas. Aquilo tem uma função que também pode secretar até alguns hormônios importantes para o funcionamento daquele órgão. Então, com isso, você está com algumas dores, por exemplo, todo mundo já teve aquela fibromialgia, né? Que ninguém sabia exatamente o que é, talvez esteja aí. Nas terminações nervosas disso. Muitas das lesões posturais que você tem, ou então lesões de esporte, que você fica com dor residual, talvez não estejam no músculo, estejam em que a face não conseguiu se recuperar. Então, esse... Ou seja, cada vez mais a gente está entendendo um pouco doenças que a gente antigamente não levava muito a sério. Mas o fato de a gente estar trabalhando, todo mundo sentado. Hoje, trabalhar para nós é chegar no trabalho e ir sentado numa caixa de lata com quatro rodas. E trabalhar é ficar na frente de uma tela digitando e, não satisfeito com isso, você vai para casa e digita mais. E isso não é o estado natural para que a gente foi programado. Isso envolve uma tensão dos músculos para nos mantermos, né? Em posição. E, às vezes, a fáscia pode estar contribuindo, está sendo reformatada, remodulada e não atendendo as funções originais dos órgãos. Isso também vai ter uma implicação na performance de atletas e no condicionamento de atletas. Enfim, há uma nova perspectiva de estudo e eu espero que, com isso, você tire muita gente que sente dor. E que você vai lá no médico, o cara fala assim, faz uma ressonância, não acha nada. Fala, vai embora, isso aqui é psicológico. O indivíduo vai para casa frustrado, porque... Cheio de dor ainda. Cheio de dor e fala, pô, não me levaram a sério. Talvez a fáscia possa ajudar a gente. Então, podemos esperar mais descobertas, então. Esse Rolf, que um dos médicos entrevistados falou, já é uma profissão, né? Aquele massagista que é especializado em Rolf, é aquele que, justamente, ao manipular o corpo humano, o corpo da pessoa, ele tenta soltar a fáscia do músculo. Do músculo. Então, aí ele estaria liberando essa dor ou o problema. Então, o Rolf já é um recurso ótimo para isso.